NETWEB Saudações Netwebáticas! Eu sou o NETWEB E sejam bem vindos aqui ao meu canal do Youtube NETWEB SYSTEM Estamos aqui para jogar então Quanto eu sou Tanton Que é uma equipa muito boa E estamos a jogar FIFA 17 com o Alex Santos Temos já 250 mil Mais de 250 mil seguidores Estamos em primeiro Conseguimos passar aqui As duas equipas que estavam além O Spurs e também o Arsenal Tivemos o Chelsea também além a bater a bota Mas... Conseguimos então mancar a nossa presença Além de toda a tabela Que é o nosso sítio de preferência Vamos então para mais um jogo Esta vez vou controlar só o Alex Santos Vamos ver então Como corre este joguinho Ah não vou controlar a equipa toda Perdão Vamos lá jogar Vamos aqui apanhar Ah vou só controlar a equipa Espera ai Aí está Passa a bola Passa a bola Passa a bola Passa a bola meu Passa a bolinha Passa a bolinha Mas... Aqui está Muito bem Que mal Que mal anda Que mal anda Que mal Passa Andap Andap Passa a bola E dará a jogação Passa a bola Cianos Vocês não conseguem fazer aqui O tipo de jogadores Que esperamos Que tipo de performance Que esperamos Dos indivíduos Que tem que fazer esta formação Conforta Devagarinho Para não gastar o nosso jogador Não é? Mas Nós não conseguimos Tirem bola Tirem bola Tirem bola Caracas Tem que tirar a bola Daí pá Não posso correr para todos os cheats Mal pedido de passe Que mal Hunter Que mal Eu acho que ele estava procurando para um time-mate Mas certamente não encontrou um Vai, vai, vai É isso, é isso Ai que entrada por trás Vamos ter expulsos Que entrada por trás Passa a bola meu, passa, passa Isso É isso É já não chegas lá Bem vamos lá ver se vamos cartão amarelo a vermelho Vou entrar por trás mesmo assim Não se fosse vermelho a vermelho Vou parar logo o jogo portanto Hunter com o amarelo Loguei lá nos primeiros minutos Pá, correu mal Demos ali uma caçada por trás O gajo virou as costas e Piii Isto era vermelho Isto era vermelho Isto foi uma entrada muito perigosa para mais sem bola Mas pronto E aí basta colocar mão Basta colocar mão Morgan Schneider left Steven David Valencia E o assistente Posso complicar? Pois não Posso complicar mas então Mata Manchester United Péssimo remate Foi O jogo é muito mal Este jogo não está a correr como nós esperámos Estava a nos arrepender das flashes que tivemos no final do ultimo encontro Agora está com Hunter Estão no ataque aqui Agora está com Hunter Estão no ataque aqui Estão no ataque aqui Estão no ataque aqui Vamos piorar meu Vai e tira a bola O que é isto? O que é isto? O que é isto? Com 6.1 de pontuação. Como é que falhámos? Acabou a primeira parte. A questão está a correr bem. Temos de marcar um golinho. Ou seja que a segunda parte seja... Aí temos tantos pontos vermelhos. Morimos caindo no estilo do jogo. Temos de marcar um golinho. Temos de marcar. Temos de marcar um golinho. 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 Temos de marcar. Saúde primeiro em frente. Vai lá atirei a bola. Não deixa eu chutar, pá. O que foi? É, pá, sério? Offside? Offside? Tinto mais... E agora eles estão lá. Estava a complicar este jogo. Estava mesmo a ver que perdi a bola que eles estavam lá para Santos outra vez. Conseguimos aqui levar a melhor. Vá lá. Aqui iam para esta situação. Reta. Muito bem agora o Hunter. Aos 78. Ele tava com esse jogo. Nao, nao, nao. Para. Tá nao. Não tem o plato. Ele não é frio. Trito. Ah, não. Adoro. Um, né, né. Um, né, né, né. Um grande passo para o quadro. Pai, tchau, tchau. Eu não podia ir lá se não era fora de jogo. Se os meus colegas conseguem rever a bola. E sentar mais um remato. Os meus colegas conseguem adicionar a bola. E os meus colegas conseguem adicionar a bola. Faz uma desafio aqui. O Hunter tenta encontrar um caminho. GOL CARAÇOS. Depois de um passo destes. Ah pelo menos termina ganhamos com o golo do Hunter. Acho que isto parece aqui mais uma flash interview. Já vê o que é que eles dizem. Pontuação. Grande técnica a marcar um golo repleto de elegância. Excelente visão a descobrir os teus colegas no espaço. Mais uma entrada a descuidar e vezes o cartão vermelho. Pronto ok. Tivemos além um descuido do cartão logo ao inicio. O jogo também não estava a correr assim de grande coisa. Estava muito parado. É verdade. O nosso Hunter também não estava a dar assim grande contributo. A equipa estava muito puxada atrás. Agora temos aqui mais uma vez a Karen. A missa desfazerou as destaquez em perfeição. Ok. Vamos subir um pouco na consideração do treinador. É bastante também essencial nos jogadores. É bastante também essencial nos jogadores. Mas nós mantivemos a compreensão e confiamos em o que estamos tentando fazer. Então, a yellow card para você hoje, Alex. O que é o seu pensamento sobre a booking? O que é o seu pensamento sobre a booking? Eu sinto que foi a propriedadeira. Eu fui um pouco mais difícil e fui para a booking. Eu só preciso ter mais consciência de essas situações. É tudo parte do aprender a competir neste nível. Então, vamos subir agora nos seguidores e também no treinador. É bastante essencial também em fazer estas situações. Dar esta informação aqui no check, nas redes sociais aqui do FIFA. Vamos lá ver se isto contribui então para o nosso... Obrigado. E como eu disse, um episódio fica por aqui. Vamos então no próximo. Que eu não sei o que é que vai ser. Vai ser treino, um remato. Muito fixe. E aí